Tekken 5, finalizando com todos os personagens, vambora! O último que nos finalizou foi com o Bruce, e a gente vai ter o Kuma. Kuma, Heihachi Mishima's ever loyal pet. Kuma finalmente derrotou Paul, o King of Iron Fist, no dia aura. Mas Heihachi foi morto. Kuma foi morto sem Heihachi. Então ele aprendeu que o Mishima Zaibatsu estava em caos. Ele sabia o que tinha que fazer. Eu salvar o Zaibatsu. Ele vai salvar o Zaibatsu. Por que é do mestre dele, não doade. Kuma foi derrotado para as montanhas. Para Heihachi e o Zaibatsu, ele entra no King of Iron Fist Tournament 5. Kuma foi morto. Ficou para o próximo ataque. Resolvi a treta, dá certo. Vambora. Vambora! Vambora! Round 1. Leta! Você ganha round 2 Fight Get ready for the next battle I don't know Get ready for the next battle This wolf is absurd Round 1 Fight Fight You round 2 Fight 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 Get ready for the next battle Round 1 Fight 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 O que é isso? Rumbiu ele pra casa. Esse é o mais bobo do universo. Não é um palavrão, mas são palavras que eu não ouvi. Meu amigo? Caramba, eu escapei, ele esqueceu, eu esqueci de jogar, né, poxa, esse golpe aí do pouco do jogo que eu não consigo fazer. Comandilist também, nem mesmo. FIGHT! O que é isso? 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 e aí e aí eu gostei e aí fight 2 é sacada 2 eu sei que essa lápis placa do Truth If we canx ECT GET READY FOR THE NEXT BATTLE Ceau MUCH A NO eleven FIGHT O que é isso? Você continua? Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Você quer dizer um ataque muito importante aqui. Você é tipo. Round 2. Fight. FIGHT! Final Round FIGHT! FIGHT 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 OK kid Ai porque é slow Se mais baixo é só passar o limite Continue Get ready for the next battle Round 1 Fight Ah, eu mostrei Fight So muito Final round Fight Não Caraço, seja lindo Boa Você ganhou Eu nem lembro o final do nada Mas vai ter Lembra de poucos funcionais aqui Se eu joguei TK5 uma vez, eu joguei Capou Out Carimbada Porta! O que você quer que eu esteja? O que você quer que eu esteja? O que você esteja? Eu gostei! Fala! Você tem que manter a vida. Vou guardar as coisas para mim. É importante que você esteja. A gente não vai pegar o melhor! A gente não vai pegar o melhor. Um, eles não vão pegar o melhor. Eu não vou pegar o melhor... Um, que eu estou querendo? Legal, né? Final do Kuma Tekken 5, pago. Se assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.